Estamos de volta com Mulheres e com Ela do meu lado, Vitória Martins. Você tá bem? Tô bem, e você? Também. Você trouxe... Cabelo novo. É, tô estreando hoje. Corte novo. Obrigada, meu amor. Agora, você trouxe o perfume do maracujá pra perto da gente. Trouxe, você vê? Esse cheirinho. Por que que ele é tão maravilhosamente perfumado, né? Muito bom, né? E fresquinho, né? Mais calor, é bem gostoso. É verdade, porque daí... E super combina com chocolate. Além de super combinar com chocolate, tem gente que gosta mesmo de bastante fruta e doce com fruta nessa época do ano. Com cítrico, com doce, fica bem saboroso. Olha que ideia boa. Bolo de chocolate com maracujá. Vamos aprender o passo a passo agora. Vamos anotar os ingredientes primeiro, turma? Vamos lá. O que você vai precisar pra fazer a massa? Quatro ovos. Trezentos gramas de açúcar. Cento e oitenta gramas de óleo. Duzentos e quarenta gramas de leite. Trezentos e vinte gramas de farinha de trigo. Oitenta gramas de chocolate em pó 50%. Quinze gramas de fermento em pó. Aí, pra esse recheio maravilhoso de maracujá, você vai usar trezentos ml de suco de maracujá. Uma caixa de leite condensado. Duzentos gramas de creme de leite. E seis gramas de gelatina hidratada. Aí tem uma cobertura também. Pra ela, você precisa de três colheres de sopa de suco de maracujá, duas colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de água, duas colheres de sopa de polpa de maracujá, uma colher de chá de amido de milho. E trezentos gramas de ganache de chocolate. Pra esse resultado maravilhoso. Porque esse é aquele bolo que a gente coloca na mesa e o povo já fica de olho. Pro café da tarde. Muito bom. Enquanto não come um pedaço, não sossega, né? É verdade. Não sossega a turma que acorda aqui. Eu vou dar um recadinho e já venho pra gente aprender juntas. Vamos lá, então, pra cozinha? Vamos. A gente começa pela massa. Vamos começar pela massa. Tá. Vamos lá. Então, nós vamos colocar no liquidificador os ovos. Todos os líquidos, né? Uhum. Pra ajudar o liquidificador também, né? Isso, também. O óleo. O leite. Essa é aquela massa de chocolate que se a gente quiser fazer pra um bolo sequinho, já tá delicioso? Pode, pode. Pode fazer. Na forma de buraco? Na forma de buraco, pode sim. Fica ferro, né? Adoro. O açúcar sempre entra como líquido, então a gente também coloca no liquidificador. Pode fazer um barulhinho? Pode, deve. Aí a gente sobe o som e dança um pouquinho. Pode subir o som. Tá bom. Eu tô rápido. A massa é bem simples. É? Agora você vai misturar com secos fora do liquidificador. Agora eu vou pegar um bol, né? Eu vou colocar aqui os líquidos que eu bati. Porque não precisa emocionar. Normalmente a massa base óleo é assim, né? E aí vai com os secos? Isso. Aí eu vou colocar a farinha de trigo. Pode peneirar, tá? Quem tem o costume. Eu peneirei antes, mas pode. Porque às vezes cria uns carocinhos, mas é só mexer bastante com o fuê. E aí o fermento você deixa por último? Deixo por último. Se quiser bater até tudo no liquidificador, pode. Mas assim, eu fico meio assim porque... Mas as forças, né? Se quiser usar a batedeira, também é uma massa que dá pra fazer na batedeira. Serve pra aquele café da tarde. É bem... Que nem a gente falou. E também tem aquela coisa de não poder bater muito com a farinha. Não pode, pra não desenvolver o glúten. Isso. Então a gente... Mistura assim, né? Mistura. Colocou o fermento no forno também. Não pode ficar... Esperando. Esperando, né? Tá. Olha que massa bonita. Ela fica bem fofinha, ó. Ó. Ai, massa com ovo é gostoso, né? É gostoso. E a massa base óleo, ela é mais molhadinha já, né? É verdade. Então, diferente. Aí a gente vem com o fermento. Só mexe em movimentos assim, circulares, né? Uhum. Eu untei essa forma com o desmoldante. Mas, na ausência, pode colocar manteiga. Se quiser, inclusive, passar chocolate ao invés da farinha, também pode. Ao invés da farinha. Boa ideia. Fica bem legal. E pronto. Massa pronta. É isso, gente. Que massa fácil. Aí a gente vai colocar aqui. Forno. Hum. 180 graus. Pelo menos uns 40 minutos. Eu vou assar aqui. Você vê que eu já trouxe algumas massas até pra mostrar. Mas eu vou assar com... Numa forma só. E depois a gente corta com aquele exportador de bolo. Quem tem em casa aquelas formas de fundo falso, tudo, fica bem mais fácil também. Aí divide a massa, né? Em partes iguais. São quantas partes? Três? Essa massa, ela vai dar três de 20 centímetros ou quatro de uma forminha de 15, 17 centímetros. Ah, tá bom. Quem gosta de um bolinho mais alto. Mais alto, né? Como aquele que você trouxe. Isso. Tá. Esse aqui forno. Forno. Você coloca pra mim. 180. 180. 40 minutos. 40 minutos. Tá bom. Isso. Tá. Vamos colocar pra assar. Aqui tem que estar pré-aquecido, né? Isso. De referência. Como são vários processos no bolo, eu vou adiantar um pouquinho a geleia. Vamos lá. Tá bom? Pra ela poder dar tempo de esfriar, né? Tá jóia. E vai ter mais um momento que você vai usar o liquidificador, né? Vai, vou sim pra gente fazer o recheio. Tá bom. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar na panela a água. Deixa eu ver se a turma tá com dúvida aqui. Água, suco. Suco de maracujá. O suco concentrado, né? Concentrado eu tô usando. Se não tiver, pode fazer com a própria polpa, bate, coa, né? Tá. Vou colocar a polpa. O açúcar. Então essa é a geleia que vai em cima ou ela vai dentro do bolo também? Ela vai em cima. Dentro do bolo não, só a mousse mesmo. Ó, eu misturo primeiro, né? Os líquidos. E aí, pra gente ter aquele aspecto mais grossinho pra colocar em cima, eu coloco um pouquinho de amido. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho, é uma colherzinha de sobremesa, só pra ele pegar, engrossar um pouquinho e a gente... E a gente mistura isso com o fogo desligado ainda, depois que a gente liga? Isso, aí agora a gente liga. A gente coloca quanto? Tá bom, não, tá bom. Esse mesmo ou outro? Não, esse mesmo. Eu liguei a água, gente. Não, eu ligo esse, ó. Fica mais fácil pra você. Pronto. E também ela é bem rápida, viu? Porque a hora que levantar a fervura, a gente já vai... Já desliga. Tirar e deixar de lado, pra depois a gente usar. Tá bom. Ele vai engrossar rapidinho. Tá vendo? Mesmo com o amido, ela fica transparente. Então ela não vai... Ela só vai ter aquele aspecto mais grossinho mesmo. Pra ficar parecendo uma geleinha. Se tiver algum pedacinho do amido, só dissolver, só não pode parar de mexer. Já dá sabor e já enfeita, né? Porque o maracujá, além de uma fruta extremamente gostosa, perfumada, ainda é super decorativa, né? Muito. Eu acho que as sementinhas, né? Fica tão bonitinha. Mesmo quando a gente bate ela e usa, que fica aqueles pontinhos pretos, também fica bem bacana, né? Jorge, ficou pro bolo? Ah, espertinho. Jorge Guerra vai pra mesa com a gente, né? Bobo nem nada, né? Um bolão desse, né? Não tem como falar tchau assim? Não dá, né? Ó, Rê, já levantou fervura. E a gente não... Ai, que rápido. Sim, ó, tá vendo? Já tá levantando a fervura. Cozinhar assim, nem um minuto. Só pra ele realmente não ficar aquele gosto de amido, né? E incorporar os... E ativa o amido, né? A temperatura. Ativa, sim. E fica um brilho bonito, né? Fica. Parece aquela geleia de brilho que o pessoal coloca em cima de doce. É, você viu como fica bonito isso aí? Fica bem brilhante, olha lá o resultado, que lindeza. Quanto mais você deixar, se você cozinhar mais, ela vai esbranquiçando. Então, por isso que a gente tem que dar uma parada pra ela ficar transparente, que é o efeito que a gente quer ali no bolo. A Patrícia tá perguntando se quiser a massa do bolo branca, é só tirar o chocolate ou substituir por farinha? Sim, substitui o tanto de chocolate, eu substituio... acrescenta a farinha, né? Acrescenta a farinha, então. Então, tá bom. Exatamente. Que também deve ficar gostoso, né? Colocar massa branca com ganache. Quem gosta do gosto bem intenso, assim, do maracujá, pode, inclusive, substituir o leite pelo suco de maracujá. Quer que eu fique mexendo pra você? Já vou até desligar. Ah, não precisa mais, tá pronto. Legal. Vou deixar ela aqui, ela vai esfriar e vai solidificar um pouquinho. Tá. A gente deixa ali. Agora a gente vai para a mousse. Agora a gente vai pro recheio. O recheio é uma mousse, então, quando a gente faz uma mousse num recheio de bolo, precisa tomar muito cuidado com a altura desse recheio. A mousse não tem muita estrutura, como um brigadeiro, né? Então, a gente tem que colocar uma camada fininha de recheio. Não pode colocar... É, porque senão ele vai embaulando, assim. Conforme eu vou colocando as camadas de massa, vai pesando na mousse, né? Porque ela é bem airada, então precisa tomar bastante cuidado com isso. Entendi. Tá? Então, aqui a gente vai colocar o suco. Suco. Concentrado de maracujá. O leite condensado. Gente, eu tô amando os comentários. O Ederson tá dizendo que... Oi, eu tô aqui. Ele disse que tá deitado no chão assistindo o programa, porque tá mais fresco. Tá muito calor. Gente, o calor tá tanto, assim, lá fora, porque aqui a gente não percebe tanto. Mas tá super abafado. É, aqui tá super fresquinho. Porque choveu, né? Um pouco mais cedo ou não? Hoje não choveu? Você também tá preso no estúdio, né? Eu acho que não. Não choveu hoje? Eu acho que não. Nossa, então deve estar realmente muito quente. Ah lá as imagens da Paulista. É, eu acho que não choveu. Temos céu limpo, é isso? Tem, acho que não choveu não. Eu já hidratei a gelatina. Ah, tá bom. Só seguir as instruções do pacotinho. Normalmente, seis gramas de gelatina é um pacotinho para três colheres de água. Se usar os doze, usa cinco colheres de... Então, recapitulando, você colocou todos os ingredientes do recheio aqui? Todos aqui. E a gelatina hidratada? Leite condensado, creme de leite, suco de maracujá e a gelatina já hidratada. E a gelatina hidratada? Tá bom. E a gelatina hidratada, facinho, faz uma chuvinha em cima da água, leva no microondas, espera ficar durinho, depois leva no microondas, 10, 15 segundos, pode fazer barulho. Percebeu? A gente começa a bater, de repente ele vai fazendo uns barulhos diferentes no liquidificador. Ele vai mudando a consistência. Ele vai mudando a consistência, tá pronto. Se a gente continuar batendo, ele vai virar líquido de novo. Jura? Então tem que tomar cuidado e ficar ouvindo. Tem que tomar cuidado com isso. Ele já fica até mais grossinho, que já estaria pronto pra gente usar. Legal. Ok? Agora aqui já temos a massa pronta, o nosso milagre, né, da edição. Sim. Deixa eu colocar a luvinha pra manusear. Agora só falta, então, montar. É, agora a gente vai montar, né? E eu já trouxe as... Você já trouxe os recheios aqui. Já trouxe. Recheio e cobertura. Trouxe um bolinho pronto também pra depois a gente poder cortar e só enfeitar. E você coloca o recheio depois na manga. Precisa esperar? É. Depois que bateu, tem que esperar um pouquinho? Não, eu acho que é assim. Já pode montar? Na realidade, se você esperar e levar pra geladeira a mousse, ela já vai solidificar mais do que ela já está aí. Então, o ideal é você já montar. Então, bateu, já monta. É, o que que eu fiz? Eu trouxe hoje um acetato. Porque normalmente a gente faz na forma, também com plástico e tudo, não dá. Tá apertadinha. Tá apertadinha. A minha mão é gordinha. Então, e aí a gente faz na forma, às vezes não dá pra ver direitinho como é que fica. Então, eu trouxe uma, eu passei uma ganache no fundo só pra colocar a massa. Coloquei a primeira. Eu fiz uma caldinha básica, água com açúcar, leva um pouquinho na geladeira, no fogo, na proporção certa. Eu vou umedecer o bolo com a... Com o pincel. Com o pincel. Porque eu não quero, a massa já é fofinha, e eu não quero um bolo muito úmido, porque a mousse, ela já é levinha. Se eu deixar o bolo muito molhado também, ela não vai aguentar. Então, a gente precisa ser tudo na medida certa. Então, quando for assim, faz com o pincel, que ele molha do mesmo jeito e fica bem. E a mousse também vai ajudar a dar uma umedecida na mousse? Também vai. Até ela solidificar, ela vai umedecer. Aí, eu trouxe uma mousse já pronta, ó. Mas você vê, ela ainda tá molinha. A gente tirou agora há pouco. Eu acho mais fácil do que usar no liquidificador, a gente usar a manga de confeitar, porque fica melhor pra colocar a mão ali, mesmo se tivesse com a forma, né? Então, eu acho que fica melhor pra gente... Você colocou um elástico aqui em volta do acrílico, né? Eu coloquei só pra segurar o acetato, pra ele não soltar. E aqui, eu costumo colocar um pregadorzinho. Pra firmar, né? É, só da culinária, só uso pra isso. Aí, ó, a gente vem aqui. Tá vendo que ela já tem aquela característica de mousse, ó? Que delícia. Dá pra ver que tá aerado. Tá. E qual é a espessura que você coloca, então, de recheio? Então, na realidade, eu passo uma vez só. E aí, eu venho com a colher. Só pra dar uma ajeitadinha. Tanto é que se a gente quiser deixar ele como um naked cake, vai ficar bem bacana também, viu? Né? Aparecendo assim as camadas, fica bem legal. Pronto. Aqui, Marta, obrigada. Aí, eu já tenho as... Ó, como a massa é fofinha. Muito fofa. E ela é firme, ela é fofinha, mas ela é firme. Eu assei individualmente, né? Então, não pode esquecer de tirar o papel manteiga, né? Aí, a gente vem, já coloca a outra massa. Imagina, você tá comendo, daqui a pouco você mastiga alguma coisa esquisita. Então, você já pensou? Eita, ó o papel aqui. Aí, eu venho com a calda de novo. A Márcia tá dizendo o que quer fazer pro aniversário da filha dela. É isso? O filha faz aniversário dia 12. Ela é de São José dos Campos. Olha que legal. Mas ela diz que vai fazer na forma retangular pequena. Pode ser, né? Pode, pode ser. A única coisa é assim, se ela quiser deixar esse bolo exposto, eu aconselho ela a fazer uma cinta de contenção. Cinta de contenção é assim. Antes de eu colocar o recheio, aqui nessa bordinha, eu coloco um brigadeiro. Ou um buttercream, que é uma coisa mais firme, pra depois no meio eu colocar a mousse. Tá bom? Mais uma camada de recheio. Se eu tivesse usando o que eu acabei de fazer, ele ia tá mais molinho, só isso. Mas o acetato iria segurar até eu levar na geladeira e ele ficar com essa consistência aqui. Funciona do mesmo jeito, né? Funciona do mesmo jeito. Agora, fazendo com a massa de chocolate, fica tão bonita essa diferença de cores quando a gente corta, né? A massa escura e o recheio branco. Fica bem legal. O amarelinho, né? Aí, ó. A outra massa, a gente coloca. E aqui, assim, a gente pode fazer ele com três, posso fazer mais uma, tal. Eu trouxe um pronto. Vou desenformar pra gente ver, pode ser? Então, depois de fazer a última camada, leva pra geladeira? Geladeira, pelo menos, umas três horas. Três horas. Pra o mousse poder enderecer, né? Firmar um pouquinho, descansar. Firmar um pouquinho e o bolo estabilizar. Porque todo bolo, mesmo quando a gente vai enfeitar, confeitar um bolo, a gente sempre leva na geladeira pra ele dar uma estabilizada. Antes de enfeitar, né? Exatamente. Deixa eu trazer o prato. Vamos lá. Aqui. Chegou o momento de enfeitar. Isso. Vamos lá. Esse bolo bonito. Deixa eu ver se tem mais um. Esse, ó. A diferença da gente montar no acetato ou montar na forma. Esse eu montei aqui na forma, mas poderia montar no acetato de qualquer jeito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar. Muito cuidado. Aquele momento. Você colocou o plástico antes, né? De começar a montar. Eu coloquei. Na realidade, eu coloco um plástico. Eu coloco essa fita, porque eu gosto que ele fica bem prensadinho. Fica até mais fácil pra confeitar, né? E assim, ajuda, né? Pra ele ficar mais firminho. Eu gosto. Nossa, gente. Olha, eu não falei que é bonita demais essa imagem? Bonitinha, né? Muito. Então é isso. Aí, o que a gente vai fazer? Eu trouxe a ganache pronta e trouxe a caldinha que a gente acabou de fazer. Já fria, né? Então vamos fazer assim. Já fria. Como é que você vai confeitar esse bolo? Eu tô gostando de ver que a turma vai fazer esse final de semana, esse bolo. A Rosemar tá dizendo que vai fazer no sábado. A Marisa tá dizendo que adora bolo de liquidificador, porque eles ficam fofinhos demais. É muito fácil, é. E é fácil, né, Rede, fazer. É verdade. Fica fofinho. Dá pra inventar. Troca o maracujá por um limão. Vai ficar bem bacana também, né? Usar as frutas agora assim no verão é gostoso, né? É verdade. Ó, eu vou espatular, mas por exemplo, se eu quisesse fazer essa ganache um pouco mais líquida e colocar em cima como aquela calda escorrendo, poderia também. Também. Também fica legal. Se não quiser enfeitar tanto, deixar ele mais naked também, né? Nossa, a Matifama, deixa eu ver o nome dela. Dona Dora Angel. Beijo pra você, querida. Ela disse que tá sentada no puff. Porque hoje o calor derrubou ela. Pressão baixa, muito quente, não choveu. Mas ela tá amando esse bolo. Realmente, quem tem pressão baixa num calorão como esse, sofre muito mais, né? Que a senhora fique bem, viu? Aí depois vai girando e vai espatulando. É, eu tô fazendo assim pra facilitar um pouco, mas eu poderia, por exemplo, usar um bico, fazer umas rosetas, fazer... Assim, na realidade, a decoração que eu quiser, né? Tá. Eu tô fazendo assim, é bem próximo do que a gente trouxe ali, né? Então, só assim, tomar cuidado pra não aparecer as... Fica bonito esse desenho da espátula, né? Fica, eu gosto também. Eu acho legal. Mas poderia ser outro, né? Quanto tempo dura esse bolo pra quem vai fazer pra vender? Quanto tempo dura? É, a validade dele. A validade, ó. Como a fruta, a gente tá usando... É... Suco concentrado. Suco concentrado. A fruta já tá... A única fruta fresca que a gente tá usando é a geleia, mas ela tá cozida também. Então, eu acho que assim, na geladeira, até por ser uma mousse, uns três dias. Eu não deixaria muito mais, não. Se a gente tivesse, assim, um bico mais bonitinho, né? Dá pra enfeitando. Poderia fazer umas rosinhas e tal. Ah, mas tá bonitinho assim. Que graça. Só uns pontinhos pra eu poder colocar a geleinha no meio, pra gente ver o efeito. Pra fazer a... Isso. A borda, né? É. Eu gosto assim também. Tá bem bonitinho. Fica legal, né? Fica. Com os biquinhos todos pro mesmo lado. Que graça. E a geleia no meio. Aí, a gente vem com a geleia. Ai, que coisa linda. Meu Deus. Olha essa cena. Você vai cortar esse que já tá aqui na mesa ou esse que você acabou de fazer? Você que diz. Ah, por mim, tanto faz. Precisa ficar na geladeira depois que tá pronto? Então, o ideal, sim. Aquele que a gente montou, sim. Esse daqui já tava na geladeira. Então, se a gente quiser, só pode cortar. Olha que bolo lindo, gente. Vamos cortado na vitória. Que espetáculo. Vamos. Vou tirar esse aqui. Temos a faquinha aqui, a espátula, ó. Temos. Afeitar um pouquinho. Gosto de colocar, porque sempre ficam umas imperfeições, né? Ah, mas tá bonito de qualquer jeito. Aí a gente vem e coloca o granulado pra ficar bem bonitinho. Bem lindo. Bem lindo. Agora eu quero ver ele por dentro e quero ver ele aqui também. Tcharam! Bora lá, Vitória. Vamos lá. Tá aqui, querido. Aquela cena que a gente queria ver desde o começo do programa, ó. É. Cortar uma fatia grande. Fatia de mãe, né? Pra gente poder ver, né? Ai, Vitória, que cena é essa? Imagina quanta gente desmaiando nesse momento. Ó, o povo caiu igual essa fatia caiu no prato, assim. Cuf. Né, gente? Ai, que espetáculo. Tá vendo como é pouquinho mousse? É. Pra gente não perder a estrutura. E a massa tá com cara de molhadinha. Vamos fazer o seguinte? Enquanto a gente serve os outros pratos, a gente... E aí, que é a massa tá com cara de molhadinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.